E o que que eles, quando vocês foram tocar lá nesse festival, o que que os gringos falam pra você? Porra, gostei muito da sua... Como que é? Qual que é o feedback dos gringos? Eu tenho essa curiosidade de saber como que os gringos veem a música brasileira. É, eu nunca vou saber disso, porque esses eventos não tem recebimento em camarim. Não recebe pessoas. Então só vê a reação do público lá e é isso. Só vê a reação deles na hora, que é isso. Eu percebi que eles interessam muito pela parte instrumental, as levadas de bateria, eles acham muito massa, porque a gente tem um swing diferenciado aqui no Brasil. Bom, não podia deixar de arrumar umas coxinhas pra tu, né, cara? Ah, vocês são maravilhosos. Isso que é recepção. Aqui, ó. Pode comer mesmo? Pode, claro. Quer um guaraná? Não, obrigado. Eu tô com água aqui, você não sabe o que eu sou capaz de fazer pra uma coxinha. O que que você é capaz de fazer pra uma coxinha? Coisas que eu não podia falar. Vai colocar minha reputação em checa. Eu vou pegar um guaraná ali pra mim. E bom, hein? Cara, onde é que a gente tava, cara? Chegou a coxinha de fodeu com o papo. A gente tá falando dos rolegrinho, como eles... Ah, é verdade, 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 verdade. Caralho, maconheiro falando com onde tava a conversa. Não, mas você não é mais o maconheiro, entendeu? Tanto que dá pra sentir o monarque diferente, né, cara? Não, cara. Mais acelerado. Mas, não, ó. Mas você não me empolga, não, porque tem um que trabalha comigo. E até hoje ele tem efeito colateral ainda. Tem mesmo? Como é que fala quando fica o... Elezado. Elezado. Esse dia nós demos um susto nele no quarto. Bá! Passou uns três segundos e ele... Ah! É, eu acho que eu também já peguei esse trem e não vou dar mais. Caralho. Porra, mas fazer esse show pros gringos aí é tipo fazer uma live ou é menos e menos... É... Porque, assim, você tá falando. Lá os caras não vibram, eles ficam observando a música, não sei o quê. E no palco vocês, porra, quer que os caras cantem e tal. Show em festival, quando o público não é brasileiro. Quando o público é brasileiro é maravilhoso. Porque quando você vai tocar nos Estados Unidos, na Europa e tal, as pessoas estão com aquela saudade, aquela sede. É, a música sertaneja é tão envolvimento de sentimento, assim, da pessoa, ouviu aqui no Brasil, mudou pra lá e tal. Mas quando é o público gringo, é mais chato do que a live. Porque a live, eu imagino que a pessoa em casa tá curtindo, né? Lá eu tô vendo que o cara não dá. Ele tá curtindo, mas ele não é fã. Ele não é o cara que... Ele vem com outro aspecto. Ele vem com uma música. Ele analisa a música. Ele não é fã do artista, né? E a gente tá muito acostumado a lidar com fã. A pessoa que sai de casa pra te ver, realmente. Como que foi? Vocês eram... É que vocês estouraram rápido, né? Antes de fazer sucesso, quanto tempo vocês ficaram na... Ficamos quatro anos. Quatro anos. Nos bares. Nem é tanto tempo assim. Não é tanto sofrimento. Não foi tanto, não. Que bom. É, não. Pega aí, o Victor ficou 20 anos tocando em bar pra conseguir um... A gente até que foi rápido. Eu, pessoalmente, adoro muito quando tem um cara que é bem-sucedido e eu vejo a história dele e não é fácil, tá ligado? Eu respeito mais. Eu não gosto dos caras... Ah, não. Meu pai tem... Me investiu... Comprou... Pagou 10 bilhões pra gravadora lá. Eles me colocaram na Globo. E aí eu fiquei falando... Legal, cara. Foda a tua história, tá ligado? Não. Não. Eu... Eu...